A CIDADE NO BRASIL Eu só entendo quem eu sou quando eu tô aqui Essa plataforma é a minha casa Quando a gente embarca sabe que vai ter pressão As relações são complicadas Eu nunca desisto do que eu quero Tô com outro homem Quanto tempo, irmão? Tá chegando uma tempestade Eu quero Dante Esse cara vai matar tua filha E vai matar tua mulher Ele vai te matar A ilha de ferro é minha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL